Aos 20 minutos é pertinho. Tá funcioninho? Não! Tá assim? Não. Oi pessoal, hoje é domingo e a gente está indo com a pedreira. E eu vou mostrar um pouco da cidade pra vocês e fazer depois no final um vídeo de comprinhas. Espero que vocês gostem, vamos lá. Faz tchau? Não. Faz tchau, por favor. Não. Não, manda um beijo. Aonde? Mais forte? Não? Então vamos lá, vamos passear? Vamos então. Vamos lá, gente. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aliás, é difícil a loja que só venda porcelana. A maioria das lojas hoje em dia colocaram outras coisas para vender. Plásticos, tapoer, cestos de lixo de plástico, baldinhos. Enfim, a maioria das lojas abriram outras coisas para vender, a não ser a louça, como era conhecida a cidade. E tem uma loja que era lindíssima, grande, que eu também até fiquei chateada dela ter fechado metade dela. Ela fechou metade e metade ela está vendendo almofadas e a outra metade, assim, louças em geral. Então, eu não sei o que aconteceu, mas bastante lojista está mudando o ramo deles em Pedreira, talvez por não estar conseguindo vender. Então, hoje em dia você encontra uma grande variedade de coisas. Você vai comprar uma coisa e você acha um monte de coisas, né? Tem muito também MDF, eu acho que eu falei no último vídeo que eu fiz de Pedreira. E, bom, eu gosto bastante de ir lá. Quem não conhece, tem que conhecer Pedreira, é bem gostoso a cidade. Vamos lá, gente. A primeira coisa que eu comprei... Ah, e eu não filmei bastante para vocês lá, porque como vocês devem saber, os lojistas não gostam que eu filmo dentro da loja. Então, eu filmei um pouco para vocês lá, a gente almoçou e andamos, andamos, andamos. E é isso, então. Vamos ver as coisas que eu comprei. Eu comprei essa florzinha, ela vem assim, no plastiquinho. Comprei essa... é meio laranjinha. Não sei se dá para vocês lerem direitinho. Comprei essa daqui, que ela é branca. Com umas pontinhas lilás, né? E essa daqui... Essa daqui é linda, minha preferida. Ela é violeta. Ela é tipo... Ela copia muito bem a violetinha. E cada um desses buquês eu paguei R$3,00. R$3,00, hein? Então, eu achei barato, achei que valeu a pena esse daqui. Eu vou colocar no... Sabe? Na porta de casa. Na minha porta tem um lugar lá para colocar uns enfeitinhos, então eu vou colocar esse daqui. Esse copinho da Pepa, também tinha numa loja lá, subindo umas escadarias. Gente, lá tem muita loja, vocês têm que andar bastante. Então, esse copinho aqui, paguei R$11,90. Não achei muito barato, mas... Já estava lá, né? Outra coisa que eu comprei foi esses baldinhos aqui. Esses baldinhos... É, o baldinho com porta sabão de pedra e o porta detergente líquido. É três peças por R$3,90 que eu paguei, né? R$4,00. Então, esses baldinhos de lixo, a gente encontra em vários lugares e de vários preços. Então, eu vi de R$7,00, você vi de R$12,00, você vi de vários valores. Então, você tem que andar. E como eu sempre falo, tem que andar e olhar, né? E quando você encontrar um valor que você quer pagar, aí você compra. Como eu já tinha ido, outras vezes eu sabia dos preços, mais ou menos. Então, quanto que eu vejo, assim, um preço barato, eu vou lá e compro. Então, eu paguei R$3,90. Mas, ele tem de lata, com, assim, liso ou também decorado com outras cores. Que eu acho que é a partir de R$12,00 de lata. Mas, eu comprei de plástico porque é super baratinho e eu gosto sempre de estar trocando. Outra coisa que eu comprei, que eu queria, nossa, faz muito tempo, da outra vez que eu fui, e eu já queria comprar e não consegui, porque eu deixei pra comprar em outro lugar se eu achasse mais barato. E não achei, e não comprei, fiquei sem. E agora, dessa vez, eu fui e tinha, e eu acabei comprando. É esse, essa letrinha aqui, que é paz. Tá escrito paz, né? Mas, tem com várias escritas. Tem com saúde, amor, eu também queria, mas amor não tinha. Tinha love, aí eu achei meio, assim, nada a ver colocar no rack de casa. Então, como eu quero colocar lá na sala, eu comprei, assim, paz. Aí, depois, mais pra frente, se eu achar amor, eu vou comprar. E eu paguei nesse daqui R$3,00. É numa loja de um shopping novo, tipo, tem uma ladeirona lá e um shopping. Então, é dentro desse shopping, uma loja que vende várias coisinhas, pra quem faz aniversário, tem mesas, coisas daqueles aniversários provençais, né? Então, é bem legal o shopping. Bastante loja também, já fechou desde que abriu. E... Dá pra lá dos lojistas, né? Porque eu acho que eu tô meio com o saco cheio de não tá vendendo. E uma coisa que eu descobri... Eu já tinha comprado outras vezes cofrinhos, mas de porquinhos. E dessa vez, a gente foi comprar novamente, porque de tempo em tempo a gente quebra, porque tem que quebrar pra abrir, né, o cofrinho. Ai, gente, não. E... Eu descobri que os cofrinhos não estão mais seguros. Que hoje em dia nem os cofrinhos estão seguros, porque eles têm um buraquinho embaixo. Então, dá pra você pegar o dinheiro. Eu acho que eu vou colar com cola quente, colocar um papelão pra fechar, e ninguém vai conseguir roubar meu cofrinho. Então, nem na nossa própria casa a gente tá tranquila. Porque os cofrinhos hoje em dia estão abertos. E às vezes a gente não tem dinheiro, a gente vai lá e tenta tirar, né? Então, tem que ser realmente fechado. Comprei esse cofrinho aqui. Ele é um cachorrinho. Aqui que tá a abertura dele pra colocar o dinheiro. É... Eu achei ele bem bonitinho, gente. Tô fazendo acho que ar aí pra vocês, mas eu achei bem bonitinho. Peguei R$4,50 nele. Então, um preço assim, um coqueito, um cofrinho. Ó o barulho agora, porque eu vou abrir aqui umas coisas. Uma coisa que eu sempre... Ai... Opa! Uma coisa que eu sempre vejo, Mas, de verdade, eu não fui pra comprar. Eu nem tava pensando, nem tava assim passando. Na verdade, eu não fui pra comprar nada. Eu fui pra almoçar com a minha mãe, com o meu marido e tal. E chegou lá, a gente começou a comprar as coisas. A gente ia só passear, sabe? Quando vai... Passar o domingo, passear, andar. Então, a gente ia só pra isso. Não foi pra comprar nada. Mas, eu cheguei na loja e eu vi... Sabe esses espelhinhos aqui, gente? Esses espelhinhos provençais. Não sei se dá pra vocês verem o detalhe. Ele é muito fofo. Nesse daqui, redondinho, desse tamanho, ó. Tipo a palma da minha mão. Eu paguei R$5,00. Aí eu comprei esse quadrinho. Olha só que fofo esse daqui, gente. Não, ele é muito, muito, muito fofo. Eu paguei nesse daqui R$4,50. E nesse daqui... Eu paguei R$6,00. Ele é um pouquinho maior. Mas, gente, olha só que fica assim. Eu penduro esse daqui na parede. Eu não sei ainda onde que eu vou pendurar. Acho que eu vou pendurar aqui no quarto da Ju. Ou no meu quarto. Não sei ainda. Nem sei o que eu vou fazer com ele. Mas eu achei eles muito fofos pra pendurar. Muito, muito fofo. Assim, pendurar R$3,00, R$4,00. Tem outros. Tem maiores. Assim, no mesmo estilo. Mas maiores. Aí vai até, tipo... Tem R$12,00. Tem R$30,00. Depende do tamanho. Eu ouvi até de R$60,00. Aí depende do tamanho que você vai pegar. É o valor. Mas eu achei esses daqui muito, muito bonitinho. E o preço, assim, tá ótimo. Tá muito bom o preço mesmo. Porque em São Paulo, eu vi esses espelhinhos. Tipo, R$15,00 cada um. Então eu achei meio caro. E tem gente que pinta, tipo, de rosa ou vermelho ou alguma cor que goste pra colocar no quarto. Mas eu vou deixar ele assim, branquinho mesmo. Porque eu gostei bastante do jeito dele branco. Agora, a próxima coisa que eu quero é com essa... Como fala? Eu não sei como chama isso daqui. Com essa decoração, né? Com esse acabamento. Eu quero um porta-retrato. Lá eu não achei pra vender. Eu achei só nas lojas. De decoração das lojas mesmo. Então, vou tentar achar o porta-retrato. Porque é muito fofo. Muito, muito fofo. Uma coisa que eu tava precisando, gente. Como que eu estava precisando? Porque a minha amassou. E é desde que eu casei. Ela é do mesmo material. Mas, como já faz 11 anos. Nesse ano vai fazer 11 anos que eu casei. A minha lata estava um pouco amassada. Então, eu comprei essa lata aqui. Ela tem a tampa vermelha. Meu marido não gostou da tampa vermelha. Mas eu amei, amei, amei. E tem umas pimentinhas desenhadas. E eu paguei nela... Se eu não me engano, foi R$39. Ou R$49. Não sei direito, mas foi R$39 ou R$49. E ela vem em 5 peças. Deixa eu fazer assim pra você. Então, vem uma lata dentro da outra. E você vai abrindo, vai... São 5 latas, né? Então, vem uma lata dentro da outra. Eu achei super bom o preço. Eu já ia comprar num outro lugar por R$54. Que também é um preço ok. Porque aqui em Campinas é, tipo, super caro. Então, eu ia comprar por R$54. Eu não sei porque a gente resolveu dar mais uma... Ah, a gente resolveu dar uma volta porque era decapagem. Então, era um papel colado. E aí, o meu marido falou assim... Ah, isso daí não vai durar. E justo a que a gente pegou, tava saindo a pontinha dela. E aí, ele falou assim... Vamos comprar aquelas pintadas, porque a nossa é pintada e demorou... Tipo assim, ela durou muito tempo. Quando a gente fez uns 9 anos de casado, começou a sair a tinta. Mas, tipo assim, tinha 9 anos de uso batido. Só ela sofreu sozinha na cozinha. E aguentou aí, gente. Porque foi muito tempo que ela ficou sendo usada, né? Agora, eu acho que eu vou deixar ela de lado. Como a lataria dela tá boa ainda. Mas a pintura não. Porque a pintura da minha, na verdade, ela começou a apagar. Ela foi ficando clarinha, clarinha. Porque a gente lava, esfrega e tal. Então, com o passar de todo esse tempo, ela foi estragando. Mas, essa daqui agora vai durar pros próximos 10 ou 11 anos na minha cozinha. E eu vou amá-la do jeito do outro. Aí, depois... Ó, não sei se vocês perceberam, mas o meu boludinho é com pimenta agora pra combinar com a minha lata. Mas, daqui a dias eu troco o boludinho. Com o boludinho, direto eu vou trocando, né? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas da Cidade de Pedreira. Dessa vez, eu não comprei muito MDF, porque eu achei mais interessante as outras coisas. Os preços dessa vez que eu fui, estavam bem, assim, ok. Tava bem... Da última vez que eu tinha ainda, tava super caro. E dessa vez, tava, assim, muito acessível. Dava pra comprar. Minha mãe comprou quadro pra colocar na sala. Da próxima vez que eu vou comprar quadros, também vou mostrar pra vocês. Mas, dessa última vez, eu achei que os preços estão ok. E outro, tá perto do Natal. Tinha muita coisa de Natal maravilhosa. E não tá caro, gente. Não tá caro mesmo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima. E obrigado por vocês terem assistido.